A Secretaria Municipal de Educação, ela consta, dentro do seu organograma, dois adjuntos. É uma pasta bastante complexa, nós temos aí 3.555 alunos, nós temos 600 profissionais, isso na educação, fora o AVE, fora a cultura, enfim, fora o sistema de bibliotecas. Então, é uma pasta que necessita uma atenção especial. E dentro desse organograma, nós temos aí um secretário, dois secretários adjuntos, nós temos aí quatro assessores pedagógicos, e nós temos uma diretora da Casa da Cultura e um diretor da UAB, que seria aí um grupo de gestão principal. A professora Gessilda, ela entendeu que era melhor ela buscar, dar uma atenção à sua empresa, então ela foi trabalhar na sua empresa, deixando o cargo vazio. A Secretaria de Cultura é de responsabilidade do secretário, então ela é de minha responsabilidade. E hoje nós temos aí, então, essa vacância, que não será preenchida esse ano. Então, nós estamos aqui atendendo a cultura com a diretora da cultura, com a assessora de junto da educação e com as minhas assessoras pedagógicas, e nós vamos fazer aí o que for melhor para atender a cultura. O senhor acha que isso não pode trazer algum prejuízo para a cultura, a falta desse profissional? Acredito que não, porque os adjuntos da educação, junto com os assessores, vão estar trabalhando. E hoje a gente vê que a questão da pandemia, a questão cultural, como qualquer outra questão de eventos, ela foi bastante controlada. Vocês da imprensa viram muito bem aí quantas pessoas passando dificuldades, porque a pandemia trouxe isso. Não dá para você fazer um evento grande. Nós tentamos fazer aí o Fórum da Cultura, Fórum desse que tinha 400 pessoas inscritas. Nós não fomos proibidos. O COE recomendou para que a gente não fizesse naquele momento. E, logicamente, a recomendação do COE, ela tem que ser aceita por uma instituição pública. Nós íamos ter aí 35 índios, nós íamos ter aí o conselho de idosos, enfim. Então, a gente achou melhor cancelar e estamos estudando ainda qual a possível forma de fazer. E todos os eventos da cultura, os projetos, o layout de banho, o sistema de biblioteca, nós estamos trabalhando e estamos fazendo para que a cultura chegue a todos os quatro cantos do município de juízo.